Anderson, você voltou a jogar depois de um bom tempo sem atuar numa partida oficial, queria que você falasse do seu jogo hoje, como é que você avalia tanto o empate quanto a sua atuação? Cara, sobre o jogo, acho que a gente ia merecer muito mais do que um ponto aqui hoje, né? Mas futebol é assim, né? A gente já é acostumado a vivenciar isso, infelizmente foi um ponto, poderíamos ter feito muito mais de como foi o jogo, mas fico feliz com a minha estreia. Como eu falei, é um orgulho imenso poder participar desse clube, já tinha jogado aqui contra, com essa torcida maravilhosa e agora podendo estar jogando a favor. Fico feliz, é um jogo seguro, né? Não teve muitas bolas mais ofensivas pra gente, mas fico feliz com o meu jogo individual e com o desempenho da equipe. A atmosfera do Mineirão também mudou bastante pra vocês, antes era Independência, agora é Mineirão? Cara, a torcida, acho que reconheceu o esforço que a gente fez aqui hoje, né? Durante os 90 minutos eles estiveram do nosso lado. Infelizmente a bola não entrou, né? O futebol é assim e a gente tem que se acostumar com isso, agora vamos pro próximo jogo buscar os três pontos de novo. O Anderson falando sobre o ataque do Botafogo, quase não finalizou, tem um ataque poderoso do Botafogo e o goleiro do Cruzeiro falando a respeito disso aqui na zona mista. Acho que o nosso poder de reação, né? Quando a gente perdia a bola a gente já estava em cima deles tentando pegar o mais firme possível e isso anulou muito o ataque deles e foi por isso que eles não conseguiram criar muitas coisas.